Outra coisa que eu acho horrível é essa ideia de gênio, horrível, e que alguns artistas vestem essa carapuça de gênio, horrível. Um país que precisa de um gênio como Hermeto Pascual é um país triste, é um país cujo Estado foi esfacelado, um Estado que não garante o mínimo de educação, educação musical inclusive, você não vai encontrar isso nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não precisa de gênio, o estudante americano estudou na escola americana, a escola estudou música, ele teve formação sobre música, ele não precisa ser gênio para ser um bom músico, aqui não, aqui nós não recebemos nada. Miséria, é dentro da miséria que vai surgir o gênio. Por quê? Porque é o cara que tem dom. O gênio confessa o esfacelamento do Estado no Brasil, que não propiciou o mínimo. Então você precisa ser gênio, você precisa ter dom. Então Hermeto Pascual é gênio. Um país que precisa de gênio é a coisa mais triste, porque está comprovando o esfacelamento do Estado. Entende? Então tem artista que veste essa carapuça de gênio. É, o cara vem guitarra, o cara vem baixo, o cara vem bateria, estou foda. Porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. Você está, ao invés de você fazer um outro discurso, da insuficiência do Estado brasileiro, você está botando uma coisa como se você fosse um cara que... Você é foda, você é foda, você tem dom, você é um cara iluminado. Você está acima dos outros. O gênio é isso. Você é um cara iluminado acima dos outros. Você está corroborando com essa política de esfacelamento do Estado. O Estado que não dá o mínimo possível. Educação, saúde. A ideia de gênio, por trás da ideia de gênio, é uma ideia horrorosa. E o artista que veste essa carapuça está embarcando numa furada, meu amigo. E tem muito, né? E tem muito.